A transformação digital está mudando a qualidade e a maneira de prestar serviço ao consumidor. Como que a Embratel está fazendo a própria transformação para atender a esse novo cliente? A transformação está mudando tudo, não só a telecom, está mudando todos os mercados, os segmentos do mercado. Na Embratel a gente trabalha há mais ou menos 5 ou 7 anos num projeto formal de transformação que temos uns pontos muito relevantes. O primeiro, eu acredito que no transcurso desses 7 anos, nós aprendemos a reavaliar a estratégia. Estratégia, não aquela forma tradicional de falar de estratégia, mas uma estratégia que é assim, simples. Como o negócio será daqui a 10 anos? Você pode fazer uma dinâmica, é muito interessante como as pessoas começam a enxergar um mundo diferente daqui a 10 anos. Como serão os seus clientes daqui a 10 anos? Tem muitas indústrias que não serão iguais, serão muito diferentes, inclusive a da telecom. Então você vai para lá há 10 anos e retorna e coloca alguns projetos específicos para aprender. Que é a seguinte mudança grande. Esses projetos, por exemplo, nosso case, nosso caso foi cloud, internet das coisas. Que parece simples, mas assim, carro conectado que é internet das coisas. É uma grande mudança porque o carro não é pessoa, não é empresa. É um mercado novo que vai gerar um consumo com carro automático, carro autodirigido. E que hoje não existe, mas no futuro será. Nós colocamos pessoas e constantemente estamos estudando como será nosso negócio e nossos clientes daqui a 10 anos. O seguinte ponto importante é inovação, que todo mundo fala inovação, inovação, dinâmica de inovação. Mas para nós, inovar é aprender. E o que é aprender? É experimentar. Então nós na Embratel experimentamos muito. Você vai ver depois em nosso produto que a gente coloca novos serviços e novos produtos em torno do cliente, que o cliente precisa e experimentar é talvez errar, talvez dar certo. E nas grandes empresas muito rígidas é proibido experimentar. Então toda uma dinâmica para permitir experimentar, permitir acertar o errar e retroceder e fazer bem. Essa mudança de conseguir experimentar, você vai ver aqui, temos muita coisa além de telecomunicações. Temos cloud, temos segurança, temos fábrica de software, temos omni-channel, muitas coisas de Internet of Things. E muita essa experimentação. Com o cliente, não sozinho, não um laboratório, é com o cliente. Então você tem assim, como será daqui a 10 anos e você vai experimentando. E vai formalizando, porque a força de vendas tem que aprender a vender coisas mais diferentes, não complexas, diferentes. Porque no mundo de telecom todo estava dominado. A gente sabia como fazer tudo. Mas tem coisas mais complicadas, assim, uma cloud, um ciberataque, uma redundância, uma virtualização de rede. São capacidades que as pessoas, assim, que sempre trabalharam aqui, a maioria quer aprender e os clientes precisam, muitas vezes, dessa flexibilidade para experimentar. Temos muitos cases de omni-channel, de multi-cloud, coisas assim que não é oferta de prateleira. Com relação ao que não é de prateleira, os bancos estão demonstrando um interesse enorme em Internet das Coisas. Como é que se identifica? O que os bancos querem dos objetos conectados? No final, tudo será conectado. É nossa visão. Não só os bancos, todo mundo quer conectar as coisas. Porque permite um melhor controle, permite uma trazabilidade de onde ficam os ativos, onde está o cliente se movimentando. Em geral, hoje, temos um Internet das Coisas um pouco elemental, eu diria. Mas isso vai ir mudando. Por exemplo, quando se fala de um computador conectado, você sabe que o computador está aí, mas está fixo. Mas as tablets já estão móveis. Os carros já estão móveis. Sensores. Quando você coloca sensores, coloca e tira, dependendo do evento. Tudo isso será ligado a um activo, talvez a um custo, a um preço, a um serviço. Então, é uma evolução. E os bancos, assim como todas as indústrias, estão atentos porque o mercado está mudando. O mercado está evoluindo a uma coisa um pouco diferente. Hoje, você pode ver cartões de crédito aqui na exposição. Tem uma fintech que emite cartão de crédito pré-pago, um conceito diferente, em 20 minutos. Você vai, faz tudo, não é igual que o produtor atual, mas é uma forma de agregar pessoas à bancarização e à formalidade. O conceito de todo conectado dará, sem dúvida, um mundo melhor. Já pensou, os carros se falando entre os carros. De manhã, todos em certa direção, todos para a mesma direção, retorno de tarde. Como o Waze hoje faz, que é muito elemental, que é um carro conectado através do Waze, será quando o carro fala com o carro e fala com o próprio trânsito. Acho que é uma evolução. Agora, só para terminar de falar de transformação, tem estratégia, tem inovação, e o terceiro, o que é fazer acontecer a transformação, é um assunto político. Eu falo é simples, é político, que tem três elementos, e que nós sabemos que é bem importante. O primeiro, é trazer para si todas as pessoas, áreas, que querem fazer acontecer, isso que está aqui. Isolar a quem não querem fazer acontecer. Sempre tem quem não quer. Depois se transforma, mas assim, pega os que querem fazer, isola os que não querem, e trabalha como o arte da guerra dos chineses, por as viradas, e vai avançando, porque as pessoas gostam de ter melhor produto, melhor serviço, mas não gostam de falar, você vai perder seu trabalho porque vai ser automatizado. Mas eles adoram quando você é mais produtivo, você está evoluindo, seu trabalho vai evoluir para ter um degrado maior, menos choque e mais evolução. Nós acreditamos em essa evolução, nós temos esse plano formal, é muito puxado, porque o mundo, como era no passado, não poderá ser. Ou seja, qualquer um pode ser concorrente, qualquer um pode ser um banco, qualquer um pode fazer uma telecom, só que nós temos uma relação com clientes que queremos desenvolver ainda mais. Então nós colocamos no centro, no cliente, nós queremos ajudar o cliente a resolver seus problemas, que tem problemas também de desilusão. E isso que é apasionante, na transformação, na transformação de uma telco, que agora é uma telco convertida em serviços digitais. Porque tudo será digital e tudo será conectado. Mas não há mais. É uma evolução gradual.